O Grêmio numa atuação fraquíssima, apenas empata, mas pelo menos garante a classificação na Copa do Brasil. E é sobre esse alerta que foi ligado ontem que o vídeo de hoje trata. Fala, gurizada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, arroba Edu Andriotti. Essa aqui é a coluna do Edu, coluna do Edu de alerta ligada. Eu já venho falando isso há tempos, há tempos desde aquele primeiro tempo contra os reservas do Ceará. Aliás, desde o primeiro tempo do Grenal, sobre o que está acontecendo com esse meio campo do Grêmio, que deixa a gente bem preocupado. Mas antes de entrar nesse assunto, amanhã é dia dos namorados, irmãozinho. E aí, irmãozinho, irmãozinha, vamos dar um presentinho bacana? Vamos, né? Se não tem namorado, tu tem um contatinho firme que tu manda aquele bom dia, aquele boa noite. Eu sei, eu sei que está mamadão, acaba mandando aquela mensagem marota. Todo mundo tem contatinho. Não precisa oficializar, mas dá um presentinho, faz um agrado, é bacana. Aqui embaixo, primeiro link, Foot Fanatics, entrega rápida, precinho camarada e toda a qualidade que a Foot Fanatics tem pra ti. Então chega lá, dá uma conferida, entra no site aí e confere tudo que a Foot Fanatics tem. Dito isso, vamos falar do jogo de ontem. Pelo amor de Deus, o que foi aquela partida do Grêmio ontem? Que coisa horrorosa. Bom, eu saí aqui da rádio, eu fiz o pré-jogo, eu fui pra casa rapidão pra pegar o início do jogo. Eu cheguei a me deitar pra ver o jogo, analisar meu papel, minha caneta ali, né, deitadinho. Eu tive que me levantar porque eu ia dormir. Eu ia dormir, um jogo horroroso. Bom, vamos começar. Vamos começar do início. Escalação de Thiago Nunes. Dá uma ajeitadinha no olho que tá me incomodando. Thiago Nunes começa escalando o Paulo Vítor. Aí já larga daí pra tu te irritar. Já é uma coisa pra tu te irritar, porque não tem a menor possibilidade de o Paulo Vítor ser a melhor opção pra jogar de titular do Grêmio. Ainda que o Breno esteja na seleção. Vocês têm que se lembrar de uma coisa. O Breno vai ficar, sei lá, eu conto tempo nas Olimpíadas, meu amigo. São 15 jogos. E a gente vai jogar com o Paulo Vítor? Ah, não, mas o Chapecó é o reserva. Ok, então bota quem? O Adriel. Bota o Adriel a jogar. Ah, mas o Adriel aqui é o futuro do Grêmio. O Chapecó é o futuro do Grêmio. O Paulo Vítor, a gente nem sabe o que ele faz aqui ainda. Deixa eu não ter medo. O que ele faz o Paulo Vítor no Grêmio? Qual é a justificativa pra manter o Paulo Vítor no Grêmio? Olha o contrato, o que que é. Não sei, conseguiram rescindir com o Tardelli, que ganhava mais de um milhão por mês. Não vão conseguir rescindir com o Paulo Vítor? Com todo respeito ao grande ser humano que é o Paulo Vítor. E é mesmo. Um baita de um cara. Um forte abraço, inclusive. Mas, futebolisticamente falando, não tem a menor condição de a gente seguir no Grêmio. Dito isso, nós vamos no meio-campo dele. Escalou bem. Vanderson, Jeromel, Kahneman da esquerda foi o Cortez. E Cortez a Barbosa também. Lembrando que o Guilherme Guedes foi pro grupo de transição, que parece que tá mal fisicamente. E é a terceira opção. Então, né? Foi pro grupo de transição e se não, melhorar fisicamente. Olha, sei não. Vai ser um desperdício de uma qualidade que tem em segurir. Hoje eu vou fazer um outro vídeo sobre o Guilherme Guedes, porque é uma situação que também preocupa. É o meio-campo. O meio-campo. O coração do time do Grêmio. Aliás, o coração de qualquer time de futebol é o meio-campo. Se o meio-campo não funcionar, meu amigo, pode contratar o Cavani, o Douglas Costa e o Borré no ataque, que não vai fazer gol. Não é isso que nós estamos falando. Do Brasiliense. Do Brasiliense, nós não estamos jogando contra nenhum clube de Série A. É o Brasiliense. E o Grêmio não conseguiu produzir nada com esse. Mas não vai conseguir. Sabe por quê? Porque Thiago Santos não pode jogar com o Lucas Silva. Aliás, o Lucas Silva não pode jogar no Grêmio. A grande realidade é essa. O Lucas Silva não conseguiu ser primeiro. O Lucas Silva não conseguiu ser segundo. O Lucas Silva não conseguiu jogar do lado do Matheus Henrique. O Lucas Silva não conseguiu fazer nada, gente. O Lucas Silva não conseguiu fazer nada em todo esse tempo que ele está no Grêmio. E também, mas, está chato isso, mas tem que falar nada contra o cidadão Lucas Silva, que parece ser muito legal. Mas eu estou falando de bola, de futebol. E o Lucas Silva não conseguiu fazer absolutamente nada. E daí, o ataque não adianta tu falar. Por que tu vai falar do ataque se a bola não chegar lá? Porque o que eu tentei imaginar que ele fez com o Lucas Silva e o Thiago Santos? Ah, eu vou fazer um meio campo mais consistente, que vai ter mais a bola e ligar os extremas. Só que o Lucas Silva é muito lento. Quando o Lucas Silva pega a bola para dar o passe no extremo, o extremo já está marcado. Porque é muito lenta a transição, dá tempo dos caras se recompor. Então, o que aconteceu? O Leucho e o Jonathan Roberts não pegaram na bola. O Jean-Pierre não pegou na bola. E eu vou dar uma barbada para vocês. Eu falei no pré-jogo, o Jean-Pierre não vai jogar nada hoje. Porque não tem como tu jogar alguma coisa com meio campo desses. Ainda mais o Jean-Pierre na característica dele. Não dá para botar Thiago Santos, o Lucas Silva e o Jean-Pierre não tem como, não vai funcionar, gente. A gente falou no pré-jogo, ali quem viu o pré-jogo me viu falando isso, o César falando isso. Cara, estava na cara, era evidente o 0x0, mas olha, era uma barbada esse 0x0. E foi o que aconteceu no primeiro tempo horroroso. Um time sem ambição, um time sem vontade. Por quê? Porque não funcionava. Daí vamos para o segundo tempo. O que ele faz no segundo tempo? Ele troca o extremo e o centroavante. Mas pelo amor de Deus, cara, se a bola não chega nos caras, por que tu vai tirar o Ricardinho e o Léo Chu? O problema não era ali. O problema era simples. Tira o Lucas Silva, bota o Michael. Tira o Lucas Silva, bota o Vitor Mopes. Meu, tu dá ânimo, tu dá velocidade, tu dá intensidade para o meio campo. Cada um joga na sua função. Mas não, ele não fez isso. Ele tirou o Ricardinho e tirou o Léo Chu para botar o Diego Souza e o Ferreira. É óbvio que tu vai ter mais qualidade que o Ferreira e o Diego Souza. Mas vai ter o mesmo problema de mecanismos que o time já vinha apresentando. O problema não era a qualidade dos jogadores. O problema era como o time foi escalado em campo. Então não tinha por que tu trocar uma peça por outra e manter a mesma ideia. A ideia estava ruim. Era a ideia que era ruim. A ideia de time era ruim. Não eram as peças que não estavam funcionando. Então tu trocou a 6 por meia dúzia. Tu mantendo a tua ideia. Não ia dar certo. E não deu. Quando é que o Grêmio foi acordar no jogo? Quando ele tira o Lucas Silva e bota o Michael. Dá dois minutos e o Grêmio mete uma bola no pau. Dois minutos. Não sei nem se deu dois minutos. Mas o Grêmio falou, já mete a bola no pau. Mas não é exato. Porque tu troca a dinâmica. Tu bota o jogador, carteador, distribuidor de bola. O cara que toca, puxa, vai receber. O cara que dá velocidade para o time. Tu não precisa ser rápido para dar velocidade no time. Tu tem que fazer o time ser rápido. E o Michael faz isso. Em dois minutos é uma bola na trave. Enfim, cara. E o grande problema foi que chega na coletiva. O que ele fala? Coletiva péssima. Uma coletiva péssima. Falando que o Lucas Silva e o Thiago Santos jogam porque as suas características se complementam. Olha, no papel, talvez. Talvez, né? Mas não. Mas não. E outra coisa, se o Lucas Silva e o Thiago Santos se complementam, por que ele escolheu o Lucas Silva para substituir o Thiago Santos lá no Grenal? Por quê? Se tem características complementares, então. Não é o Lucas Silva que vai substituir o Thiago Santos. Não dá para entender isso. O Thiago Nunes começa muito bem. Agora começa a se perder. Daí falou em fruntazos, né? Pelo amor de Deus. Meu amigo, eu tinha seis anos de idade e eu vi o cemitério maldito. Até hoje o cara da primeira cena do filme, se eu dormir de porta aberta, ele aparece. Eu tenho medo disso. Não vou ter medo quando aparece o Paulo Vitor jogando. Mas é óbvio que é fantasma. Mas é evidente que é fantasma. Eu já sofri muito com isso. Vou sofrer de novo? Aí vocês estão criando o fantasma. Não tamo. Thiago, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Te corrige. E a justificativa de não botar Fernando Henrique e Vitor Bobsi que não tem experiência. Ah, porque eles têm que procurar o lugar. Mas o lugar deles é cavado dentro do campo e eles estão jogando mais que o Lucas Silva dentro do campo. O campo mostra isso, não é? Não tão furando a fila. Quem tá furando a fila é o Lucas Silva. Então o Grêmio erra muito e preocupa. E se entrar com o Atlético Paranaense e com o Lucas Silva nesse meio campo, pode jogar Thiago Santos, Matheus Henrique e Lucas Silva. Não vai funcionar. O Grêmio vai perder pro Atlético Paranaense. Tira o Lucas Silva, bota, sei lá, eu quem, o Vitor Bobsi, bota o Maicon, não sei, graças a Deus o Matheus Henrique, bota. Aí o time do Grêmio vai pra frente. Aí o time do Grêmio vai jogar. É simples, o Grêmio tem qualidade. O Grêmio tem muita qualidade. Só tem que escalar certinho. E o treinador tá errando bastante. Tá errando bastante. Errou no Grenal. Lá primeiro tem o do Berahil. Olha, foi um horror a sorte. E olha que o time do Inter tomou três, o Vitória tomou cinco do Fortaleza. E a gente pariu uma bigorna pra ganhar dos caras. Pariu uma bigorna. Depois, perdemos pro reserva do Ceará. Depois, aquele jogo, olha, triste contra o Brasiliense ontem de novo. Então, Grêmio, que abra seu olho e escale melhor. Porque qualidade tem. Mas tem que botar o pessoal pra não jogar. Principalmente a agorizada. Se tu chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigado. Deixa teu like. Comenta. Diz aí o que tu tá achando desse início de trabalho do Thiago Nunes. Que eu acho muito bom treinador. Mas tá se perdendo nas ideias. Um forte abraço. Aqui é o Grêmio. E não adianta.